Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terceira vez do dia aparecendo aqui pra falar de um jogador, cara, que é polêmico, assim. Tem sua alta dose de dividir a torcida do Atlético, mas é uma divisão saudável. Não acho que seja uma divisão ruim, não. Obviamente, um grupo vai ter uma opinião, outro grupo vai ter outra, mas quando envolve o Lúcio Gonzalez, acho que essas opiniões ficam um pouco mais afloradas. Tem gente que acha que é um dos principais responsáveis por essa fase vencedora do clube. É um cara que tem uma mentalidade muito boa, realmente, todo mundo que trabalha ou já jogou, como o Lúcio fala, dessa mentalidade vencedora de ir pra cima, de incentivar seus companheiros. Mas tem gente que também acha que é um jogador que já passou do prazo de validade, tá ali só tirando a vaga de alguém mais jovem, alguém melhor com o indicionado. E a gente vai discutir desse jogador que, se com o Dorival não tinha tantas chances, com o Eduardo Barros vira uma peça frequente até mesmo no time titular. O Lúcio fez parte do time titular de dois confrontos dificílimos fora de casa, que foi o Jorge Lúster e o Flamengo. Aí a gente vai discutir. Pô, qual lado tá certo? Existe um lado certo? Eu vou tentar ir no meio dessas duas frentes em relação ao Lúcio pra fazer uma análise mais equilibrada possível. Acho que o Lúcio tem uma importância ímpar na história do Atlético. Você ter um jogador que já passou por tudo que o Lúcio passou e a carreira do Lúcio é muito vitoriosa. É um dos jogadores argentinos com mais títulos na carreira, junto com o Teve, junto com o próprio Messi. Então é um cara que já passou por muita coisa, já ganhou muita coisa, já jogou com gente que acabou virando top mundial. A gente vê um Ramos Rodrigues, por exemplo, jogando aí o máximo do futebol mundial. A camisa do Everton foi um cara que já jogou com o Lúcio. Existem outros e outros e outros casos de jogadores masterclass, como o pessoal mais jovem gosta de falar, que já foram companheiros do Lúcio Rosales. O Alexandro, com a camisa da Juventus mesmo, deu uma declaração, falou que o Lúcio foi um dos caras mais importantes pra carreira dele. Então essa importância nos bastidores, ainda mais o Atlético sendo um clube que gosta de revelar, se auto-intitula mesmo com o revelador, é muito importante. A gente não discute isso. Acho que em nenhum ponto você consegue rebater a importância do Lúcio, tanto no vestiário, assim, quanto incentivando. Mas será mesmo que é um cara pra estar no cargo de jogador? Talvez ali no cargo do Paulo Miranda, talvez no cargo do Paulo André, dupla de Paulos ali, porque é um jogador que eu acho que dentro de campo, apesar do gol em Cotibamba, contribui muito pouco. Não sei se já está aposentado. Isso é diferente. Não sou ninguém pra aposentar um jogador, ainda mais um jogador com a carreira e com tudo que o Lúcio representa. Mas acho que hoje o Atlético conseguir um subterfúgio pras brechas do elenco quer jogar um time que precisa ser por 99% ou a 100% de intensidade pra conseguir bater de frente com seus adversários. Por quê? Porque é um time que não consegue dominar as partidas, não consegue acalmar o jogo, não consegue tranquilizar. Sempre joga de maneira muito intensa. Isso passa muito por algo que a gente fala no canal. Falta de um jogador que pense mais o jogo, consiga equilibrar mais o jogo. Dando exemplos factíveis pra vocês, o Gerson no Flamengo. No Atlético Mineiro você tem o Alan Franco, você tem o próprio Alan, sabe? Times que estão bem assim na competição. Vou tentar buscar outro exemplo aqui só pra contextualizar. O Patrick de Paula é um cara que consegue acalmar, girar o jogo. No Atlético não tem, se olhar nos aspirantes, também não tem essa peça. Você tem jogadores de muita intensidade, como o Christian, como o Eric, como o Cittadini. Então você precisa dessa imposição física, desse comprometimento físico desse jogador o tempo todo pra você conseguir fazer um Atlético competitivo. Não que com o Lúcio em campo o Atlético não seja competitivo, mas você acaba comprometendo um mecanismo por causa de um jogador. E esse jogador hoje não te entrega o suficiente pra você comprometer todo o seu sistema ofensivo, porque o Lúcio quando joga é basicamente um atacante, ele fica ali escalado na ponta do meio campo, na escalação do Cittadini. Mas o Cittadini é um dos caras com maior imposição física, um dos caras que mais correm do time do Atlético. E o Lúcio não consegue acompanhar, acaba virando quase um centroavante. Apareceu em vários momentos pra finalizar ali na cara do gol, quando o Flamengo teve a bola que o Neneca acabou pegando, e quando o Jean Jules teve outras várias chances. Então é um jogador que, cara, não consegue entregar o suficiente pra você olhar e falar assim, não, beleza, vou sacrificar esse jogador. Porque na lateral direita, a gente tem um caso muito específico de um jogador mais experiente, que é o Jonathan. O Jonathan foi um cara que se consolidou também com o Eduardo Barros. Mas aí ele conseguiu um mecanismo suficiente com o Eric, que é deslocar o Eric em vários momentos pra realmente virar lateral, enquanto o Jonathan se lança, que conseguiu dar conta do recado, e o Jonathan também vem entregando um futebol suficiente, que vai, pô, vou sacrificar o Eric em vários momentos da partida. Até por isso eu acredito que o Eric não possa ser esse primeiro volante, porque ele precisa tomar conta do Jonathan. Então hoje você desloca sua dupla de ataque, quanto o Flamengo foi Renato Caes e o Carlos Eduardo, costuma ser o Fabinho, e Pedrinho, o Fabinho e o Nicão, independente da sua dupla de ataque, pra você dar esse suporte de marcação, esse suporte de recomposição ao Búdio. Então, cara, é pra se pensar, assim, eu vi o jogo contra o Flamengo e parecia que era um jogador a menos, acaba fazendo faltas boas, mas acaba contribuindo muito pouco na pressão ali, no incômodo da saída de bola do time adversário. E isso me preocupa. A hierarquia que esse cara tá, como eu falei, é um cara muito importante na história recente do clube. É um cara muito, muito, muito relevante em cada conquista que o Atlético teve, e continua sendo muito relevante no vestiário. Mas existem cargos específicos pra pessoas importantes no vestiário. O Lúcio tá se tornando uma peça quase rotineira no time titular. Isso tá me incomodando bastante, ainda mais quando você acaba de contratar um Ravalheli, ainda mais quando você acaba de contratar um Jorginho e precisa deslocar esses jogadores ou dar menos minutos pra esses jogadores pra você utilizar um Lúcio. Com o Ravalheli você teria uma pressão melhor você teria um volume melhor, você teria um controle de jogo melhor, você botaria um Jorginho numa posição mais confortável sem ter que voltar muito. Então, falando sobre o Lúcio Gonzalez, não acho que tenha que aposentar, não sou eu que tenho que definir isso, mas é um jogador que a gente precisa olhar e falar, cara, tá mais ajudando ou tá mais atrapalhando? Porque, como eu falei, o gol é um Cotibama de pênalti, beleza, ótimo, mas também não credenciar ele virar essa peça quase frequente no time do Atlético. Isso me preocupa bastante. E se o Atlético quer continuar com esse estilo de jogo intenso, esse estilo de jogo direto, esse estilo de jogo realmente furacão, indo pra cima dos caras, tendo transições rápidas, pô, contar com o Lúcio e o Jonathan no mesmo time é muito perigoso. O Jonathan conseguiu um mecanismo e eu bato o Paulo pro Eduardo. Foi algo que, uma solução que o Eduardo tirou da cartola, sim. Mas, em relação ao Lúcio, cara, não vi essa solução acontecendo ainda. Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários, deixem like, deixem dislike, curtam a página, sigam a página, se inscrevam como membros do canal, que é muito importante vocês ajudarem a gente a continuar produzindo conteúdo. Estamos chegando a um milhão. Então, assistam os vídeos. Assistam. Só cliquem nos vídeos. Falta pouquinho pra gente bater um milhão de views aqui no canal. Uma marca bizarra que eu nunca imaginei que ia chegar amanhã. Enfim, vocês fazem minha vida mais feliz. Obrigado, viu, torcida Atlético? Tamo junto, até nós.